Pronunciamento oficial Ciro Gomes e Guilherme Boulos sobre a candidatura a Haddad. Pimpo falar em Haddad, onde anda o PT? Onde anda essa fraude que a gente não vê? Eleição sem o Lula não era possível e agora vai ser. E as palavras de ordem, mobilização, era não vai ter golpe, vai ter luta não. Fora Temer e a PEC, 5-5 não, Lula livre mais não. Hoje eu saio na rua vazia, na demagogia que a gente não crê. Já não tem esperança nessas alianças que faz o PT. Mas se é pra conciliação, pra voltar ao poder, é melhor ir de Ciro e não se arrepender. Quem não tem mais consolo, vai de Guilherme Boulos, mas não no PT. Votar no PT, pra depois perder. Cuidado.